Ô galerinha boa de todo o Brasil, tô passando aqui pra agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia de vida e agradecer a todos vocês que já são inscritos no canal, os bastidores dos humoristas da Serraria pedir também pra quem não se inscreveu ainda, que se inscreva e deixe o seu joinha, o comentário nos vídeos, viu? Beleza galera, boa, forte abraço de seu mané, fica todos com Deus e vamos ao vídeo! Mãe! Oi! Vem aqui! Que é? Cadê pai? Ele foi trabalhar! Ele foi trabalhar? Foi! Quer dizer que ele foi em Coivarão, o mato lá do roçadelo? Foi! Porque ele tá em Coivarão, hein? Sim, tá bom! Aí você vai trabalhar, mas ele... Vou, vou! Ele disse que eu fosse? Disse! Diz que você fosse ajudar ele! Tá bom, após eu vou, mas a senhora não vai mandar a merenda dele não, pra poder eu deixar ele? Poxa, tá preparada! A merenda dele já tá preparada? Tá preparada! A pós vai buscar pra poder eu deixar a merenda dele e eu ajudar ele, em Coivarão, o mato! Oi! Aqui tem o que? Tem bolacha, café e o copinho pra beber o café! Pronto, aí! Eu vou ajudar ele, eu só venho quando nós terminar em Coivarão, o mato! Viu? Tá bom! Vem! Vem! Já vou! Tá bom! Vá! Vá com Deus! Seu Jorge! Ah! Seu Jorge! Ah! Ele não tá aqui não! Ah! Dona Maria! Bom dia! Bom dia! E cadê seu Jorge? Seu Jorge, ele foi trabalhar! Foi trabalhar, Dona Maria! Foi! Mas seu Jorge é muito trabalhador, não é? É! Ah! Seu Jorge, eu acho que ele puxou a eu, mesmo sendo só primo meu, Dona Maria! Eu também trabalho muito! Trabalha muito? Trabalha, é! É que eu vim aqui, Dona Maria, que eu tenho um negócio com ele! Que negócio é? É que eu tô emprestando dinheiro a juros agora, eu virei um giota! Aí tô emprestando dinheiro a juros! Já emprestei cem reais a seu férgio, seu filho, não disse não? Não! Ele falou não! Pois é! Ele falou cem reais emprestado a eu, Dona Maria! Mas ele, será que ele tem com que me pagar? Seu férgio? Tem! Ele paga! Ele é bom pagador! Ele tem algum emprego? Ele não tem emprego não, mas ele tem que fazer cem reais, homem! Aí seu joio foi pra onde? Ele foi pro cobre de corno! Ele foi pro cobre de corno! Sim, lá pro roçado lá? Sim, ele tá trabalhando lá no cobre de corno! Mas o roçado dele não é lá nos coqueiros? Mas ele foi pro cobre de corno! Trabalhar no cobre de corno! Pois é, mas eu vou até lá conversar com ele! Tá bom! Ele vem cedo! Ele vai demorar lá pra doze horas, uma hora da tarde! Ele vai morrer de fome lá, mulher! Nada! Você já foi deixar a merenda? Foi deixar o quê? A merenda! Sim, sim! Eu vou lá! Vou lá onde tá seu Jorge! E o rastro a merenda dele? Eu fui pro cobre de corno não! Não tem nenhum rastro pra ali! O rastro dele vai aqui! Ele tá lá nos coqueiros! O rastro dele... Epa! O rastro acabou aqui! Epa! Entrou nessa varida! Seu Jorge tá lá no roçado dos coqueiros! Eu bem que dei pé! Lá embaixo na entrada do cobre de corno! Ah, velha ruim aquela velha de seu Jorge! Dona Maria é mulher! É a mão de vaca! Comigo eu comi a merenda! Seu Jorge foi pra cá! O que é que o Sérgio tá fazendo em casa? Que ele não vê ainda! Ele não trouxe a minha merenda! Eu tô morrendo de fome! Eu vou e me embora! Vou e me embora agora! Demorei mais vindo! Ele tá ali em Coivarão no mato! Vou deixar a merenda aqui já já! Eu venho comer mais ele! A bença! Deus amizou aí! Cadê a merenda? A merenda? Tá lá no chuazeiro! Eu já tava dizendo que você não vinha! Rapaz! Então vamos comer agora? Não rapaz! Não vamos comer agora não! Ainda tá cedo! Vamos trabalhar! Isso! Vamos trabalhar um bocado e aí depois nós vamos! E o que? Eu tô morrendo de fome rapaz! O senhor já tá com fome? Ele já acertou! O senhor! Por que? O senhor vem muito cedo! Vamos no Coivarão um bocado do mato! Aí nós vamos comê-lo! Queria que ande só saia! Foi! Foi! Mato é ruim de Coivarão aqui! É jurema! É horrível! Aqui é só espinho! Só espinho! Aqui é o rastro! Aqui é o rastro! O rastro vai aqui! Acabou o rastro! Será que tá lá no Coivarão de Coivarão? Vou me deitar aqui um pedacinho que cafome que eu tô aqui menino! Eu não aguento andar mais não! Eita! Menino! Achei a merenda do teu Jorge! Ou até! Merente! Mini de coivarão! Build-o! MelCal escuela. Fiquei do set, there we go